Eis-me aqui, no Teu santuário Eis-me aqui, na Tua presença Pra Te ouvir, Senhor, Senhor Eis-me aqui, Senhor dos senhores Eis-me aqui, na Tua presença Por amor a Ti, Senhor, Senhor Pois Tu és o arrimo da minha sorte A minha rocha, a minha salvação A minha força, o meu escudo Eis-me aqui, pois Tu és o arrimo Da minha sorte, a minha rocha A minha salvação, a minha força Eis-me aqui, eis-me aqui Eis-me aqui, Espírito Santo Eis-me aqui, na Tua presença Por amor a Ti, Senhor, Senhor Pois Tu és o arrimo da minha sorte A minha rocha, a minha salvação A minha força, o meu escudo Eis-me aqui, pois Tu és o arrimo Da minha sorte, a minha rocha A minha salvação, a minha força O meu escudo, eis-me aqui A minha força, o meu escudo, eis-me aqui A minha força, o meu escudo, eis-me aqui